E aí gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já peço para você deixar muitos likes que eu garanto que valerá a pena. Comenta, compartilha e se inscreve no canal se ainda não for inscrito, beleza? E gente, eu resolvi trazer essa partida que apesar de ser uma quick match, não ser partida ranqueada, eu dei muitas, muitas pauladas numa gueixa e isso para mim é muito satisfatório. Não era qualquer gueixa, tá bom? Era uma gueixa ranqueada, ciclope, não lembro qual era o nível do tier do ciclope dela, mas enfim, eu vejo que ela jogou assim bem mondrongamente, mas isso não tira o meu mérito, ninguém vai tirar isso de mim, de ter kaitado uma gueixa, que vocês sabem que eu tenho muita dificuldade e ainda por cima ter dado muita rimpada na cara dessa vagabunda de asa. Aqui nesse momento eu já consigo dar a primeira paulada na gueixa, eu pulo, vou para a parte de baixo, ela dá o dash na borboleta e eu consigo dar um palletstone na boca dela. Ai gente, que satisfação. E só lembrando gente, quando a antiquária consegue acertar a bambuzada no hunter, ele só fica impedido de dar o hit comum, tá? Se ele tiver uma skill que dá o dano, ele vai conseguir usar, tá bom? Nessa hora aí eu me embananei, na hora de entrar na pallet não consegui, nesse momento aí eu laguei, mas antes para entrar na pallet eu realmente me embananei e não consegui. Usei a skill dela para ganhar velocidade, consegui dar mais uma varada e uma catucada na gueixa e eu queria ficar aí dentro porque é estreito e eu ia conseguir dar mais uma esporrada nela, mas a psychology estava decodificando aí dentro, então eu resolvi sair. Usei o dash ali do Dead Hard para chegar na pallet, o Seer maravilhosamente me deu essa coruja aí. Eu nem vi que tinha Seer na partida, porque esse Seer ele nem estava de Seer, ele estava de Wildling, se eu não me engano. Daí eu resolvi subir e pensei, cara, eu vou pular, vou ter que sair daqui. Aí eu peguei, dei mais uma paulada na vagabunda e pulei de volta para a parte de baixo para não ficar atrapalhando o decode da psychologist. Gente, aí gente, que orgulho. Cara, por mais que essa gueixa tenha jogado mal e na minha visão jogou, é muito satisfatório fazer isso. É muito satisfatório, principalmente contra um Hunter que eu odeio tanto, que é essa gueixa. Juro para vocês. E eu ali correndo de ré, quando eu entrei nessa parte aí, quando ela me bater outra varada na boca da vagabunda. Ai, gente, eu amo. Aí eu consegui chegar nessa pallet, fechei. Ela jogou outra borboleta, mas eu consegui, né, cortar o dash dela. Quando eu vi essa doida aí, essa psicóloga tomando hit, eu aproveitei para, né, ir para uma área melhor. Só que quando eu percebi, estavam os dois aí. Aí eu digo, meu Deus, o que tá acontecendo? Esses dois simplesmente vão estragar a minha play. E na real, estragar a minha play não estragaram porque, querendo ou não, eu fiz o meu melhor. Eu acho que eu joguei até que bem, né? Porém, eles estragaram o que poderia ser uma vitória easy-peasy, né? Nossa! Enfim, tá os dois ali. Eles queriam estar junto para ficar dando dashzinho de casal, o que não funcionou. E como eu falei para vocês, gente, e vocês podem ver aí, inclusive, a gueixa não tava jogando bem. Não tava jogando bem. E mesmo assim, conseguiu pegar os dois. Praticamente ao mesmo tempo. Nessa hora aí, eu já tava bem assim, me afastando, né? Quando eu vi que ela tinha me largado e tava neles dois. Eu fui para o outro lado do mapa, eu tava procurando o Seer. A última vez que ele tinha mandado mensagem era naquela direção, só que ele já tava... era atrás de mim, no meu oposto. E eu queria healing, né? Mas enfim, acabou que quando eu achei o Seer, os dois tinham caído. A Psychologist foi a primeira a ir pra cadeira. E como o Patience não saiu dessa área, a gueixa acabou vendo ele derrubando de boaça. Então, não teve problema nenhum. Aí lá vai o casal Vinte, de tobogã, juntinho de mão dada pro inferno, né? Quando eu finalmente achei o Seer, ele tava indo pra uma máquina, só que aí ele teve que voltar pra ir salvar. Ele era o único que não tava com dano, então eu fiquei decodificando, com maior medo. Porque eu achava que a gueixa tava de TP mesmo, já que ela não tinha usado um blink, né? Em mim. Mas enfim, o Seer tá chegando lá perto pra ir salvar. Ele até consegue salvar os dois, mas é aqui, né, gente? Já não tava dando certo quando esses dois foram querer se meter na minha play. Não sei pra quê. Não sei pra que caralho foram fazer isso. Aí o Seer tá indo ali salvar a Psycho. O Patience, ele deu uma afastada, mas ele não foi pra eu buscar a Healing, tá? Não foi. Ele só se afastou um pouco. O Seer tomou outro Hit. E daí a gueixa só vai fazer ir atrás da Psycho também pra derrubar ela. E, gente, eu juro pra vocês que eu fiquei um tempão pensando se eu salvava ou não essa partida. Mas daí eu resolvi salvar, porque eu pensei que pelo menos divertido e satisfatório poderia ser pra vocês. Então eu o salvei e tô aqui postando essa bagaça. Aí já tava declarado que era derrota, né, gente? Nessa hora aí eu vi que a Dungeon tava aí atrás e já tava pensando em escapar pela Dungeon sozinha mesmo. Porque, né, vai fazer o quê? O Seer tá indo pra cadeira, o outro tá machucado, não foi buscar a Healing. E é isso aí. Já tá ali assinado embaixo a derrota do povo. Gente, eu sinceramente não sei por que esses dois foram querer se meter no meu kite. Sério. Porque nenhum... Não é um cowboy, não é um better, não é alguém que realmente ajude. Eles só tomam Hit. Eles dois só servem pra se ajudar. Só que o Hunter tava atrás de mim. Aí o Hunter viu que era mais jogo e ia atrás dele, já que ele estava ali querendo fazer graça. Eu tô ali decodificando, né? A gueixa tá procurando ainda o Pages. Só que ele tá ali em cima, né, do do primeiro stop. Ela não vê ele. Daí aos poucos ele vai chegando perto, né, da cadeira do Seer. Só que, cara, a minha máquina ainda tá longe de acabar. Eu tô machucada, o jogo tá cheio de pênico porque tá todo mundo machucado e mesmo na Accelerate não dá pra fazer milagre na Cypher, né? Não tem muito que se faça. Eu acho que o Seer iria morrer por mais que ele esperasse ali até o... A linha da morte não tinha mais que fizesse. Ele ainda enrolou ali, beitou uns hits da gueixa, né? Mas não tinha o que fazer no final. Ele acaba tomando e quando eu finalmente consigo dar o pop na Cypher, ela já tinha recuperado do hit, né? De ter dado nele e o Seer falece, né? Vira pão. Daí a gueixa fica mais um pouquinho no Emil. Eu fui pra um portão porque não tinha o que fazer, né? Mas a antipática, ela tem nerf igual a acrobata de 30% pra abrir o portão. Nisso, quando ela derruba ele, eu me afasto, né? Porque era óbvio que ela daria um TP. Eu tinha mais um pouquinho ainda de vara e consigo dar mais uma varada nela antes de morrer. Porque, querendo ou não, gente, não tem o que faça, né? Eu já não tenho mais a minha habilidade, eu já não tenho mais o que fazer. Eu vou falecer. Não tenho o que faça, não. Agora, ela finalmente me derruba. Eu acho também que ela já estava na força do ódio. Por quê? Porque ela me pegou, me botou na cadeira e ela ia dar dungeon pro paciente. Então, ela já estava com sangue nos olhos de querer me matar. Esse era o objetivo de vida dela. Pra isso que foi todo o investimento da carreira dessa gueixa era me matar. Daí, o Patience está indo ali na direção da minha cadeira, erra o gancho e ele cai. Aí, nisso que ele cai, ele puxou o Surrender. Só que eu digo, não, não vou aceitar esse Surrender. Eu quero que tu morra junto comigo, que é pra aprender a não estragar a play alheia. Só que quando eu vi que ela botou ele em cima da dungeon, eu... A desgraçada! Sua filha da... Enfim, eu já fiquei assim num grau. Aí, eu digo, não, quer saber? Eu vou aceitar esse Surrender, mas eu vou aceitar perto de acabar. Só de graça com a cara desse paciente também. Daí, eu esperei, esperei um pouquinho mais e quando eu estava quase pra terminar, né? Pra aceitar ali o Surrender, eu cliquei em aceitar e fomos nós dois bonitinhos pra morte. Porque também não vai fugir pela dungeon, já que estragou a minha play. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham se divertido com essa gameplay. Foi só uma quickzinha, mas foi divertido, batendo uma gueixa. Sinta o poder da vara, gueixa. Enfim, The Life is Next. Até a próxima e tchau!